Olá meus amigos, tudo bem? Eu venho aqui responder a algumas mensagens dos nossos inscritos lá do canal Vlog do Luiz Alexandre e também tecer alguns comentários sobre os últimos acontecimentos no Brasil. Pessoal, o que se ouve falar acerca do que aconteceu no Brasil, os quase um milhão de brasileiros que se uniram em torno de uma desejada liberdade de opinião, liberdade de comércio, de um país sem corrupção, refletiu em vários meios nos jornais europeus. E o que o povo que tem conhecimento do Brasil e que sabe que existe um país chamado Brasil, porque, na verdade, a América Latina é esquecida pela maioria, se não por aqueles que têm interesses em explorar aquele território tão rico, estes pensam que o Brasil deu um passo para obter aquilo que deseja a tal liberdade e um razoável basta à corrupção. Agora, só foi isso ou vamos continuar? Se pegarmos o que está acontecendo aqui na Europa, os caminhoneiros e os chamados revoltosos com os governos de vários países, incluindo o Macron da França, que já vamos comentar o que a França está fazendo e continua fazendo com as suas colônias, o processo é longo para um desejo coletivo de libertação e realização de qual que seja o projeto. O Brasil tem uma ferida maior do que o resto da Europa porque é um país à beira da falência e cada dia mais com a sua moeda despencando o cenário das boas moedas. Basta ver que no começo do real, nós tínhamos um real e um dólar par a par. Hoje, já são... necessita-se de cinco dólares, de cinco reais para ter um dólar. Meus amigos, se pararmos por aqui, realmente a esquerda vai se dar por vencedora. Porque no momento a esquerda está como uma pessoa que está com medo, trêmula e esperando a espera dos próximos episódios. Mais uma pressão popular e a esquerda vai se desvair, desmaiar, desanimar e cair. Mas se pararmos por aqui, a esquerda vai reanimar, reagrupar e criar forças para, de novo, dominar com o braço forte e desviando os poucos recursos que ainda restam dessa máquina financeira chamada Brasil. Meus amigos, a França, o povo francês, o povo europeu aprenderam que para vencer um inimigo forte, como é o socialismo, não basta tão somente uma tarde de domingo ensolarada e milhões para as ruas fazerem selfie. É preciso muito mais, é preciso parar, é preciso incomodar, é preciso permanecer em frente aos palácios onde os políticos estiverem incomodando, tirando-lhe a paz, levando-lhes a um estado de nervo. Só assim, meus amigos, podemos desestabilizar um poder tão maligno como é os governos socialistas mundo afora. Principalmente na América Latina que tem o socialismo mais danoso do planeta, você entendeu? E por falar em socialismo danoso, aqui onde eu moro, tem uma pessoa, um jovem de uns 20 e poucos anos da Tunísia e hoje estive a conversar com ele sobre política, e eles têm um vasto conhecimento sobre a política brasileira pois para ele, segundo ele, a política brasileira é equiparada a alguns políticos do governo da Tunísia. Para você ter uma ideia do quanto que os colonialistas são cruéis, os governos que ainda estão sobre os palácios na Europa, principalmente a França são terríveis, ele me contou que no país dele existe um contrato escrito com o governo francês para que a Tunísia lhes forneça diesel pela eternidade gratuitamente. Os canos, as vias fluviais, os canos, o diesel corre 24 horas por dia nessa tubulação em direção à França sem que ela pague um centavo sequer de euro para a Tunísia. E ele me dizendo que o país dele é pobre, e é pobre porque é explorado, e é explorado por um país que deveria lhes dar mínimo de atenção e ajuda, que é a França, que foi quem colonizou no passado a Tunísia. Mas essa realidade do diesel, também dos minerais que são dados de graça, sem que a França pague um centavo, não só acontece na Tunísia, também nas minis repúblicas, mundo afora que fora dominado pela França, como por exemplo na América Latina, nós temos a Guiana Francesa, que é pobre, e onde a França também ainda explora, direto e indiretamente. Por que não falar que o Haiti, o Brasil, gastou milhões com aquele país? Porque a França esteve lá por muitos anos, simplesmente levando tudo que eles têm ou tinham de importante. E assim, um grande exemplo, o Haiti, onde nada de importante sobrou naquele país, porque enquanto havia algo de importante à França, a presença francesa estava lá, levando tudo, incluindo a dignidade daquele povo que hoje vão aos milhões para o Brasil em busca de algum tipo de socorro. É isso pessoal, essa gente sempre trabalhou para o seu bem e para a destruição nossa. É preciso que as ex-colônias fechem as portas para os seus ex-exploradores colonialistas que só pensam em tirar tudo o que temos, com exceção, uma rara exceção, a Inglaterra. Olha os países que a Inglaterra colonizou e olha os países que a França, que Portugal e Espanha colonizaram. Inclusive pessoal, vou deixar aqui um vídeo embaixo, vou deixar uma continuação desse vídeo. Dá uma olhada e me diz, me diz aí, de onde vem estas madeiras? Será que é da terra? Ou será que vem de alguma colônia que tem aí a maior reserva florestal do mundo? Vocês sabem quem é, não é? Gostou? Não se esqueçam de compartilhar e se inscrever nesse canal. Um abraço e se quiser nos ajudar, estão as nossas informações na descrição. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto